Tudo ocorreu dentro de um motel nas proximidades da BR-101. Dois elementos já estavam dentro do quarto por muito tempo. E este carro, que já tinha queixa de roubo há uma semana, onde foi levado em um arrastão no litoral norte, ele estava lá junto com esses suspeitos. O que ocorreu? Os funcionários desconfiados ligaram para a polícia informando a placa do veículo, a qual já tinha sido puxada e verificada que realmente havia queixa de roubo. O resultado veio parar aqui, na central de flagrantes da zona sul da capital. Os dois estavam no motel, os dois. O que vocês estavam fazendo lá no motel? Estavam só guardando o carro para vender de novo. No motel? Estavam aguardando lá, para vender. Estavam esperando a hora para ver, não tinha comprado para ele. O local de marcar para revender o carro foi dentro do motel? Por quê? Não, não foi ali, não. Nós estávamos só esperando uma hora boa para me dispensar o carro, né? Se não vender, você ia ter que soltar, né? Não podia levar para cá. Você? Não tem nada a dizer? Não tem nada a dizer, não. Estão vendo que você é namorado dele, é verdade? É, é meu namorado aí. Quem? Quem é que é namorado de quem aqui? É parceiro, não é disso não. Nós estamos com tudo casado. Nós estamos com tudo casado. Nós estamos esperando só mais para criar aí na frente. Vamos dispensar o carro, homem. Botei uma coisa de bom sucesso desse carro, homem. E agora eu falei lá.